Você tem alunos com joelhos valgos e permite que eles executem os agachamentos e os outros exercícios em cadeia cinética fechada com extensão dos joelhos? Acompanhe o vídeo de hoje. Fala galera do Lepez na Prática. Hoje nós vamos dar uma orientação para os seus alunos que têm joelho valgo estrutural, como a professora Lívia está aqui nos ajudando hoje, e executam os exercícios em cadeia cinética fechada, permitindo a extensão do joelho, não aquela trava articular, mas o simples fato do seu aluno voltar à posição anatômica dele, correto? Vocês já pararam para pensar que os alunos que têm essa posição, eles vão estar permitindo o movimento de valgo durante a execução, seja no agachamento, no leg press, no rack, ou em qualquer outro movimento, que os pés ficam apoiados e o executante realiza o movimento? Se a pessoa chegar na extensão completa, o joelho obviamente vai entrar em valgo. Então vamos observar aqui o joelho da professora Lívia. Faz alguns agachamentos, Lívia, não se preocupando na correção que você já sabe fazer. Bom, como ela tem o joelho valgo, se a proximidade das articulações do joelho é maior do que as do tornozelos, o joelho está em valgo durante o agachamento, correto? O que nós precisamos, então, executar? Como em um dos vídeos já do Lepez na Prática que nós falamos, pré-ativação dos rotadores externos do quadril e do arco plantar. Então ela precisa fazer os três apoios no pé, na região medial, lateral e calcânio, forçando o arco plantar para cima e a pré-ativação dos rotadores externos do quadril. Dessa forma, já ativando o quadríceps junto, o joelho vem acompanhar aqui o segundo e terceiro artelhos, o que fica, então, num posicionamento ideal para agachamento. Execute agora, por favor, professora. O joelho agora muito mais alinhado com os pés do que na ocasião anterior. Vamos observar ali no leg press agora? Passa para lá, por favor, Lívia. Bom, muito bem, aqui nós estamos deixando num afastamento natural, com uma distância maior do que seria o ideal também, só para vocês observarem no vídeo. O fato dela apoiar os pés bem afastados e os joelhos ficarem fechados, e isso é caracterizado como valvo. Faz uma vez desse modo, por favor. Quando ela chega próximo da extensão final, o joelho dela está em valvo. Então, nós precisamos dessa rotação externa do quadril, uma ligeira abdução, e não permitir que ela execute até a extensão completa do joelho. Vem sem estender completamente, uma vez, Lívia. Isso, ótimo, pode voltar. E agora chega até na extensão do seu joelho. Reparem o que vai acontecer. O joelho fecha naturalmente, é a posição padrão dela. Pode voltar tudo até descansar. Se nós lembrarmos aqui, as pessoas que têm o joelho valvo, elas têm uma degeneração acelerada do compartimento lateral do joelho. Nós estamos falando do côndulo femoral lateral e do platô tibial lateral. Assim como quem tem o joelho varo, essa degeneração é no compartimento medial, côndulo medial e platô tibial medial. Se nós sabemos que isso acontece no decorrer dos anos, nós temos que evitar, durante o treinamento de força, chegar na extensão completa, independente do exercício em cadeia cinética fechada ou mista, que é o caso desse leg press aqui. Por quê? Senão eu potencializo o movimento de valvo do joelho. Lembram de tudo que nós falamos no nosso curso? E um deles é, nunca fortaleça no padrão incorreto. Porque você vai potencializar essa alteração postural. Então, se o seu aluno tem joelho valvo, não permita que ele execute em extensão em nenhum dos movimentos de membros inferiores. Use essa dica com sabedoria. Muito obrigado e até a próxima semana.